Curva das expectativas flutuantes que a gente faz toda semana, o que está chegando no pop, o que já cansou, o que está bombando. Olha o que eu vou falar, Disco Novo do Silva. E eu digo que já tem um bom, está todo mundo já meio assim com expectativa. Primeiro que você soltou um making of, foi esses dias que você colocou aquele making of, né? De uma música nova que chama Passou, Passou. E é lindo. Que ideia incrível do clipe, meu. Quem teve a ideia? Muito. Foi do diretor. Achei a ideia, quando ele mandou o storyboard, assim, foi uau, isso é muito bom. É super legal. Na verdade, mas o vídeo você não subiu ele ainda, né? Não, já. O vídeo para valer, porque é só, tempos modernos, eu vi o making of, mas não vi o vídeo ainda. Então já está tudo ali. E é uma coisa incrível, que é uma casa e, obviamente, você está se despedindo de um parceiro e vai jogando as coisas pela janela e baixa o porta-retrato. E no final das contas, adora, porque entrega a mala e fala, Thor, tchau, pode ir. Mas é que o vídeo foi plano sequência. Então, tipo, foi um trabalho de, não podia errar, né? Tinha que ser certinho. Então foi... Difícil. A pergunta inevitável é quantas vezes vocês fizeram de plano sequência? A gente fez seis vezes só. Quero maquinário para mexer, então... Achei até pouca. Então, olha, tá bom. Já tem esse aperitivo, o Passou, Passou, que é uma música linda, uma música super de verdade. É você também falando um pouco das suas histórias e a gente já falou sobre isso no nosso podcast. Ah, deixa eu fazer um merchan aqui também, a gente fez um podcast super legal com o Silva para a Deezer e vai sair, acho que é dia 8 de dezembro, uma coisa assim, o nosso bate-papo onde você conta sobre tudo isso, esse processo do disco ali e a primeira amostra é o Passou, Passou. Na nossa curva aqui, o que as pessoas estão falando, não sei se você já viu alguma chamada, mas tem um programa que a TV Globo vai passar agora, é importante lembrar que a gente está no mês da consciência negra, outubro é o mês da consciência negra no Brasil e a Globo preparou um especial que, pelo que já saiu em rede social, vai ser incrível, chama Falas Negras. Você ouviu alguma coisa sobre isso? Ainda não, né? Ou já viu? Não, ainda não. Mas é uma... Pela minha expectativa, pela expectativa das redes sociais, justamente, não tem segredo. Abra a câmera, qual é o teu depoimento, qual é a tua história? Agora, histórias essas, Silvia, que você ia te concordar que vão ser contadas já há um bom tempo. A TV está devendo isso, né? Feliz, feliz de ouvir isso. Bom, e já tem um espaço para isso bacana de acontecer, não só na TV, mas assim, na própria sociedade. Eu, particularmente, subindo a nossa curva, eu vou aproveitar, estou até com uma camiseta aqui, que é super bonita, que é uma exposição desse fotógrafo, um fotógrafo do Mali, que é o... Ah! Malik Sidibé. Eu sei do que está. Muita referência, a gente se confunde. A mania de ano, esse mês da cultura, da consciência negra, melhor dizendo isso, a cultura negra é a nossa, é toda do Brasil, é essa mistura maravilhosa, é tudo que a gente tem e que a gente se orgulha tanto. Mas já vou falar mais disso. Mas eu queria fazer um elogio, porque já está todo mundo gostando da Maju. A Maju não é mistério, né? Ela é uma super apresentadora carismática e tudo, mas eu não sei se chegou a ver ela fazendo no jornal hoje, nas coberturas da eleição americana. Teve um dia que ela estava tão forte no editorial, que ela falou assim, olha, ela estava assim, não aguento mais mentira, não aguentava mais as falas do Trump, ela falou assim, está aparecendo as músicas, a música do Zé de Camargo e do Luciano, a evidência. Você viu isso? Está maravilhoso. Está maravilhoso. É isso aí, claro, eu duvido do que eu conheço um pouquinho de TV, sobretudo na TV Globo, eu trabalhei no jornalismo de lá, isso não estava no script, isso não estava no TP que a gente lê lá. Não sei o que te pareceu, mas era uma coisa espontânea, né? Eu amo quando sai do script, cara. Eu amo essas pessoas que conseguem ter essa sacada. Justamente, posso te falar, no jornalismo é até bem difícil, você está lá com compromisso, dar uma notícia, mas quando tudo é feito com inteligência, com sensibilidade, eu acho que vale a pena. E Maju, mandando muito bem, mandou outro dia também uma coisa incrível, precisa parar com essa coisa, as frases dela, usando as asas, que Preto Correndo é suspeito, Preto Correndo é culpado, ela está trazendo essa sensibilidade, essa inteligência dela para o jornal e é maravilhoso. E já que a gente, não é de propósito, mas essa semana aconteceu um monte de coisa, perfeição dessa semana, discurso da Kamala, que é a nova vice-presidente dos Estados Unidos. Chegou a ver, não? E se você viu alguma coisa, eu te pergunto, você não se emocionou? Não, eu fiquei muito... Eu já tinha ouvido muito falar dela, né? Fiquei muito feliz com a vitória do Biden. E fala bem aquela pergunta. Mais por ela. É. Mais por ela. Ela é muito maravilhosa. Agora eu não ouvi o discurso, não preciso ver. Entre outras coisas, a frase que eu acho que vai ficar para a história, ela fala, eu sou a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos, mas certamente não sou, nem serei a última. E está ali, ela é ladeira acima, porque é só coisa boa. Em compensação, do outro lado, é claro, ninguém gosta de perder, a gente não gosta de perder, mas tem gente, especialmente puxada pelo Trump, que está pedindo recontagem direto e vamos combinar que já está enchendo, porque a gente quer tocar para frente, vamos virar. A gente está... A política... A vida da gente é um pêndulo, vai para lá, vai para cá. Agora é a hora do Biden e da Kamala e tomara que isso reverbere pelo mundo todo. O que já encheu aqui? Decoração de Natal. Você sabe que dia a gente é hoje, né? Dia 8, né? E você já viu alguma... Aí em Vitória já tem decoração de Natal, Silva? Natal tem ficado cada vez mais quieto, né, com as coisas. É, eu acho que, obviamente, com essa crise toda, tem um monte de olhos fechados, o comércio não deve estar vendendo muito, mas aqui, jura que Vitória ainda não começou a se decorar para Natal? Ainda não. Olha, eu moro aqui do lado do Shopping Guatemi, já está cheio de decoração de Natal. E eu estou vendo em algumas reportagens, você vê aí tudo, decoração de Natal, menos. Você curte Natal, não? Acho que sempre que você passa com a outra família, não? Eu gosto, eu gosto. Na minha família tem uma coisa meio... A galera não tem uma comemoração uau, assim, sabe? Mas eu acho bonito. Eu gosto, eu gosto de música de Natal, eu gosto dessas coisas. Se eu te conheço bem, estou vendo um especial de música de Natal com Silva, já, já. Vamos cantar, você faz... Eu vou cantar com isso, vai acabar rolando. Vamos lá, vamos redimir a fama da Simone. Você faz um dueto com ela e pronto, está vendo? E, ó, na nossa curva, só para a gente terminar aqui, coisas que a gente acaba esquecendo e que está voltando. Eu perguntei para o Silva antes, mas você não viu esse seriado chamado VIP, já viu ou não? Não. Então, o VIP é... Seifu, você chegou a ver ou não? Não sei. Seifu, sim. Então, sabe a Julia Louis-Dreyfus, que era a Elaine do Seifu, que era a mulher ali da turma toda? Ela fez, nos últimos seis anos, ou sete, acho que são seis, ela fazia VIP. VIP é VP, vice-presidente. Ela fazia uma vice-presidente americana. E, claro, agora que existe, de fato, uma vice-presidente americana que é mulher e tudo, já está todo mundo falando, precisa assistir de novo, precisa assistir de novo. Já te aviso, isso aqui é uma das séries mais incríveis que eu já assisti na minha vida. Um dos melhores roteiros. Não, Silvia, é assim, é tão bom e tão rápido. Meu inglês é razoável, o seu também. Mas você tem que assistir duas, três vezes, que é muita piada. E, claro, eu tenho certeza que a Kamala não vai ser a vice-presidente da Julia. Mas é incrível que tudo que está na arte, depois, vira na vida real. E você, o artista, sabe muito bem. E, falando de música, essa eu sei que você conhece, não vem escapar. O que está voltando é o IMCA, que eu adoro, que é uma música, obviamente. Você não era nem nascido. Espera aí, de que ano você é mesmo? De que ano você é mesmo, Silvão? Esqueci. 88. Quanto? 88. Essa música já fazia sucesso há pelo menos uns 10 anos, quando você nasceu. Mas ela vai e vem. É sucesso de tudo quanto é casamento, é claro. E você sabe muito bem que várias comemorações pelos Estados Unidos, eles começaram a tocar o IMCA do Village People. Óbvio que você gosta dessa música, não vou nem perguntar. Adoro, adoro. Eu vi isso aí, vi as pessoas dançando loucamente na rua, assim, comemorando. Isso é genial, né? Achei maravilhoso. Justamente porque o Trump queria usar essa música como os outros da campanha. Aí as pessoas ficaram revoltados, falaram assim, não é sua não, é nossa. E estão as pessoas na rua todas celebrando essa vitória, essa virada com o IMCA. E tudo de bom. Uau. Uau.